Olá! Começa agora o Inova, programa da TV Campus em parceria com a Agitec. Este é o último episódio da primeira temporada e vamos falar sobre a Pulsar Incubadora Tecnológica da UFSM que é vinculada ao Parque Tecnológico da Universidade. Para falar sobre essa temática, recebemos hoje aqui no programa o Anderson Paim, que é gestor da Pulsar. Olá Anderson, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao Inova. Olá Samara, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre incubadora, esse espaço que para nós é muito bom a gente ter esse espaço para divulgar a incubadora. Em primeiro lugar, eu gostaria de entender qual é a função e a importância de uma incubadora tecnológica como a Pulsar. Então a gente vai recuperar um pouquinho do histórico da Pulsar Incubadora Tecnológica, que ela foi fundada em 2015, mas nós anteriormente tínhamos duas incubadoras. A incubadora ITSM, que ela foi criada como projeto de extensão, sob coordenação da professora Nilza Zampieri, no CT. Em 2018, a ITSM foi absorvida pela Agitec e nós tínhamos, a partir daí então nós temos duas incubadoras. E agora, recentemente, com a resolução do parque, o advento de nós termos uma estrutura já para receber a incubadora, nós tivemos a uniformização das duas incubadoras. Então hoje nós chamamos Pulsar Incubadora Tecnológica e ela tem dois prédios, o 61H e o prédio 02 no início da Universidade, lá pertinho do Arco. É importante a gente falar um pouquinho sobre a função de uma incubadora. A incubadora tem esse nome, não por acaso. A incubadora, como a gente conhece, uma incubadora de maternidade, quando ela está instalada no hospital, é justamente para cuidar dos recém-nascidos ali que nascem de forma prematura. E a gente transpondo esse raciocínio para o mundo dos negócios, é justamente isso que a gente faz com negócios inovadores. Aqueles negócios que não têm mercados consolidados e eles precisam de uma estrutura, de um suporte para que eles consigam se desenvolver e depois prosperar no mercado. Então é justamente isso que a incubadora faz. Fica com esses negócios um tempo até eles crescerem, amadurecerem e eles, digamos, se elegerem aptos a interagir com o mercado. Qual é o potencial de uma ideia que é incubada em relação à outra que não tem esse tipo de suporte? Então a gente pode partir dessa premissa que quando uma empresa busca o apoio da incubadora, esse sócio, essa empresa, ela não tem ainda todos os subsídios necessários que ela precisa para atuar no mercado. Ela precisa de desenvolvimento, tanto na parte de gestão, quanto na parte de vendas, quanto na parte da própria recursos, de recursos humanos, recursos financeiros também. E a incubadora, ela presta esse serviço de estar acompanhando essas empresas e estar diagnosticando através das nossas ferramentas o que uma empresa precisa a partir de cada etapa. Uma empresa, quando ela entra aqui conosco, e depois vou falar um pouquinho sobre o processo seletivo, ela justamente, ela precisa desenvolver alguns pontos que nós julgamos juntamente com essas empresas que sejam necessárias para ela se desenvolver plenamente. Desde que a Pulsar foi criada, em 2015, quais são os tipos de projetos e de áreas diferentes que já passaram pela incubadora? Então, dentro do nosso processo seletivo, a Pulsar Incubadora Tecnológica, ela já diz no nome quais são os empreendimentos que são elegíveis para estarem conosco. A empresa precisa ser de base tecnológica. Não necessariamente ela precisa ter uma adoção massiva de tecnologia, mas ela precisa ter um processo inovador. Ela precisa ter um processo, um produto ou um serviço que é prestado de forma inovadora. Então, nós temos empresas de vários segmentos. A gente tem do segmento agro até o segmento de prestação de serviços. Tem empresas do segmento de software até empresas de mobilidade. Temos empresas também da parte de energia e temos empresas da parte de economia criativa. É uma diversidade bastante grande, mas todas elas partilham um ponto em comum, que é ser de base tecnológica. Anderson, quais seriam os principais ganhos que vocês veem nesse processo da incubação? Boa pergunta, Samara. Então, a gente tem como principal mote dentro da incubadora a parte da conexão. A gente propicia para essas empresas que são incipientes, que são empresas nascentes, essa parte de conexão com outros ecossistemas, com outras empresas, com o network qualificado. É para isso que a incubadora serve. Às vezes a empresa, quando ela está iniciando, ela não tem esse tempo de buscar esse network. E a incubadora tem que se prestar a esse papel. E a incubadora também é um local onde a empresa pode se permitir, digamos, essa aventura de errar e acertar. Já que ela está dentro de um ambiente seguro, onde ela é propiciada toda uma infraestrutura de funcionamento, ela não está, digamos, sujeita a todas as intempéries do mercado. Então, é onde a empresa pode ter ações de erros e acertos. É onde ela pode testar, é onde ela pode errar. E é onde ela está para validar se aquele produto realmente tem potencial de mercado. Acho que a gente transpondo isso para o papel da incubadora, a gente verifica bem qual é a função dela dentro desse ecossistema. Continuando as questões, Anderson, o que seria uma incubação? Perfeito. A incubação é um dos programas que a incubadora disponibiliza. Na realidade, hoje nós temos atualmente sete programas. Depois a gente pode perspassar alguns deles que são bem importantes. Mas a incubação é o mais importante de todos. É onde as empresas se candidatam a ter um vínculo com a incubadora. E esse vínculo pode se dar de diversas formas. A empresa pode residir fisicamente dentro da incubadora. A empresa pode ter um vínculo externo com a incubadora, mas ela não precisa estar aqui fisicamente. A empresa pode ser associada à incubadora. E logo em breve nós teremos outras formas de associação e aí vinculados também ao parque tecnológico. Quais seriam as características que uma ideia, uma empresa precisa ter para ser incubada? As características são bem variadas. Ela tem que partir da premissa de ser empresa de base tecnológica. Mas a gente pode pegar os exemplos que a gente tem dentro da incubadora. São empresas muito diversas, de segmentos diversos. Tanto do segmento agro até o segmento alimentício. A gente tem empresas que se dedicam, digamos, ao desenvolvimento de alguma tecnologia nas ciências da vida. E a gente tem um super aplicativo. Então, a gente não consegue consolidar essas características num formato. Até porque a inovação, ela fala muito sobre isso. A gente não pode, digamos, enquadrar essas empresas dentro da sua caixinha, do seu quadradinho. A inovação, ela não obedece regras. Então, a gente tem empresas das mais variadas características. E justamente a gente quer manter isso cada vez mais abrangente. A gente disponibiliza esses programas para justamente a gente conseguir abarcar uma infinidade de iniciativas que o pessoal está fazendo dentro da universidade, fora da universidade, fora da cidade, fora do estado. É por isso que a incubadora tem esses diversos programas, tanto eles presenciais quanto virtuais, para justamente a gente dar a possibilidade desses projetos chegarem até nós. E quais seriam as etapas desse processo de incubação? Então, só para a gente falar um pouquinho sobre o processo, como que uma empresa busca se filiar dentro da incubadora. A gente tem um edital que a gente lança todos os anos. A gente também está com planos de mudar o formato desse edital para um formato contínuo, onde as empresas podem se inscrever a qualquer momento. Esses projetos, eles são submetidos à equipe de gestão da incubadora. Nós montamos uma banca para avaliação desses projetos, uma banca que é externa à incubadora, formada por profissionais de mercado, formada por especialistas na área, também por professores. Então, é uma banca bastante interdisciplinar, porque, como eu tinha comentado, esses projetos são bastante variados e a gente precisa ter uma equipe bastante diversa para poder fazer uma avaliação criteriosa. A partir disso, eles passam por esse processo de avaliação e a gente divulga os resultados. É um processo seletivo aberto a todos. Inclusive, a gente expandiu os limites do edital, que antes ele era focado no público acadêmico, e o público de discentes e docentes da universidade. Nós expandimos isso para pessoas que não têm vínculo formal com a universidade, justamente para a gente ter um maior índice de projetos que chegam até nós e a gente poder fornecer, digamos, essas ferramentas de desenvolvimento desses projetos. Você comentou que o processo de incubação, a incubação é um dos programas da Pulsar. Tem outros programas, outras formas que a incubadora tecnológica atua? Sim, nós temos, então, os programas de pré-incubação, que este também é muito importante dentro da atuação da incubadora, que é um curso de formação. Ele é mais que um curso, ele é uma imersão, onde a gente recebe esses projetos que são bem insimpientes, esse aí é um momento anterior à incubação, onde eles querem validar a ideia, validar produto, validar o seu serviço, e eles precisam de um espaço para eles poderem utilizar as ferramentas adequadas para eles chegarem nesse consenso. Então, a pré-incubação, ela tinha um histórico de a gente captar por ano 20 projetos, e esse ano a gente teve 47 projetos prospectados, o recorde, desde 2016, e a gente espera ampliar esse número cada vez mais. Então, a pré-incubação é um desses programas, mas nós também temos o programa Sinergia, onde a gente tem a atuação de professores, que nos auxiliam também a resolver problemas que são apresentados pelas empresas de startups, e os professores, dentro do ambiente de sala de aula, eles propiciam essas ferramentas para trazer uma solução. Nós temos o programa TCC Empreendedor, onde a gente propicia um ambiente para esse aluno testar o seu TCC dentro de alguma demanda oferecida pela empresa. E, por último, nós temos o programa Fit Empreend, que é um projeto em parceria com a Coordenadoria de Empreendedorismo, sobre coordenação da professora Carmen, onde ela atua com várias demandas oferecidas pelas empresas, e também professores que são, digamos, os responsáveis e coordenadores desses projetos, também no oferecimento de soluções, juntamente com os alunos. Então, são programas que têm uma relação muito grande com a universidade, que demandam aí, digamos, uma interação entre empresas, incubadoras, e também a própria UFSM, que a gente quer aumentar, inclusive esses programas já tiveram, digamos, um aumento, um incremento de bolsas, principalmente o programa Fit Empreend, e a incubadora agora se ocupa exclusivamente de ampliar o seu leque de atuação, com oferecimento de benefícios, com oferecimento de serviços, com oferecimento de parcerias e conexões. Anderson, muito obrigada pela tua presença no Innova, por falar um pouco sobre a Pulsar, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre essa incubadora tecnológica aqui da UFSM. Agradeço o espaço, Samara. É muito importante a gente divulgar as ações que a incubadora tem feito e vem fazendo e vai fazer. Eu gostaria de salientar também que esses resultados a gente vê nas 40 empresas que a gente tem dentro da incubadora, e fora, virtuais e presenciais, na série de iniciativas que a gente vem promovendo, as atuações com relação a importantes feiras, como foi o South Summit, que foi um marco para a gente ter toda uma conexão de ecossistema lá totalmente interligada. E a gente, agora, a gente consegue ver um ecossistema pujante, interligado. Não são só as iniciativas da incubadora que fazem o ecossistema de Santa Maria. A gente tem outras incubadoras também, outras instituições, outras iniciativas que levam inovação e empreendedorismo. E a incubadora, cada vez mais, busca essa conexão com o objetivo de alimentação do ecossistema e a gente ter Santa Maria definitivamente no mapa da inovação. Este foi o último episódio da primeira temporada do Inova, programa da TV Campus, em parceria com a Agitec. Você pode rever este e os outros episódios no nosso canal do YouTube e no farol da UFSM. Até a próxima temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho